Meu nome é Gustavo Curti, eu sou coordenador de responsabilidade social da Caravana Siga Bem e hoje nós estamos aqui em Brasília para marcar esse dia de violência, marcar esse dia de combate à violência contra crianças e adolescentes, um dia tão importante para a gente não deixar isso passar em branco. A Caravana é um evento que leva cidadania e responsabilidade social para todo o Brasil, com eventos de entretenimento, de cultura e sempre pensando na violência contra a mulher e na violência contra a criança e adolescentes. Esse é o foco principal da Caravana Siga Bem.